Oi meninas, oi meninas, tudo bem com vocês? Estou aqui para, acabei de gravar uma introdução para o canal da Beneluxia e resolvi logo assim gravar uma tag para vocês. Eu recebi essa tag da Nívia Ávila e eu estou aqui lendo, e do canal You by You, depois eu vou deixar aqui embaixo eu mostro informação, o canal dela, tá? A tag se chama Dona de Casa, então ela me mandou um e-mail falando da tag, se eu queria responder, claro que eu queria responder, eu tenho várias tags que eu quero responder e essa eu achei bem legal, vamos lá, são algumas perguntinhas, deixa eu ver aqui o total, são 20 perguntinhas, vamos lá. A primeira pergunta, que horas você vai dormir todos os dias? Nossa, eu sou quase sempre a última a dormir, eu durmo bem tarde, porque todo mundo foi para a cama ou então o menino sai, o meu filho mais novo saiu, alguma coisa, e aí eu dou aquela ajeitada, olha eu não gosto de dormir, deixar a almofada tudo bagunçada, a sala tudo bagunçada, então dou a ajeitada na sala, já boto a máquina para lavar, que eu já falei com vocês também sobre a minha máquina de lavar louça, então eu coloco ela sempre depois das 11, que é bem mais barato, então assim, resumo, eu durmo tarde, então assim, depois das 11. Que horas você levanta? Mesmo não tendo criança pequena, parada como eu estou, estou em casa, não estou trabalhando assim, fora, eu levanto lá por volta das 8 horas da manhã, todos os dias. 4. Você toma café sozinha ou com a família? Normalmente sozinha. Mesmo quando os meninos eram pequenos, eu sentava, colocava para eles o café, até sentava, mas eu queria que eles comessem primeiro, porque eu tinha que levar ele para a escola e tudo, então eu sempre era a última a comer, então a maioria das vezes eu tomava café sozinha, até sentava com eles, mas tomava café sozinha e continuo tomando. Aí a quarta pergunta, que eletrodoméstico você não vive sem? Aí, A, micro-ondas, B, máquina de lavar louça, C, máquina de lavar roupa e secar. É, viver sem, a gente vive sem nada disso, né? Mas assim, o micro-ondas dá para você descongelar, esquentar, tudo assim, sempre sem tê-lo, né? No meu caso aqui, eu acho que eu não viveria sem máquina de lavar roupa aqui na Holanda, que é muito frio, é difícil de lavar, para lavar, para secar a roupa, então eu crescendo aqui, morando aqui, eu ficaria com C, máquina de lavar roupa e de secar. As outras duas dá para viver sem, né gente? Vamos lá, a quinta pergunta, você prefere lavar, passar ou cozinhar? Eu prefiro cozinhar. Eu lavo, eu não lavo, né? Porque lavo é a máquina, mas passar e... entre passar e cozinhar, eu acho que eu gosto mais de cozinhar. Você cuida da casa sozinha ou a sua família ajuda? Depende muito, assim, o grosso mesmo é o que faço tudo, mas o meu filho mais novo me ajuda, tem vezes que ele passa aspirador para mim, tem vezes que ele, ou meu marido de sábado, por exemplo, eu estou aqui em cima arrumando, quando eu desço, ele já passou aspirador lá embaixo, mas assim, quem faz a limpeza da minha casa, só eu mesmo, tá? Eles me ajudam sim, mas o grosso é o que faço. O que você faz quando a casa está um caos? Respira fundo e arruma tudo sozinha, coloca toda a família para arrumar também. Olha, agora eu respiro fundo e arrumo sozinha, mas quando eram pequenos, eu sempre ensinei também, eles assim, acabou de brincar? Então, eu estava aquele caos de brinquedos, então eles tinham que arrumar os brinquedos deles, então. Mas agora, eu evito de deixar esse caos, né? Mas quando está assim, eu recebo visita, tem uma vez por ano, eu recebo, assim, um grupo da minha igreja aqui em casa, então, eu recebo, às vezes, 10, 15 pessoas. Então, no outro dia, quando todo mundo vai embora, está o caos, né? Assim, lençol, muito lençol para lavar, mas aí eu respiro fundo e encaro tudo sozinha. A oitava pergunta, o que você faz quando sua família reclama da comida? Não, vou fazer o quê? Pode ser que eles reclamem, já aconteceu de reclamar, eu falo, ah, agora fazer o quê? O que está na mesa vai comer e tem menu que realmente eles não gostam, e aí eu tento não fazer de novo, né? Mas assim, vai fazer o quê? Deixa de reclamar. Ou tem dias, assim, quando eu estou de bom humor, quando eu estou de mau humor, que não acontece muito, eu falo, não, da próxima vez, cozinha vocês, então. Então, a nona pergunta, qual item de casa você adora comprar sem dó de gastar? Cama, mesa ou banho? Eu acho que cama. Eu não sou também de comprar, assim, coisas muito caras, caras, assim, para o jogo de cama. Mesmo assim, aqui tem muita coisa boa e barata, mas eu acho que jogo de cama. Você é radical como? Organização da casa, limpeza da casa, os dois? Eu acho que eu sou os dois. Eu já melhorei bastante, eu era, eu creio que eu era mais até, os meninos quando eram pequenos, assim, para uma casa que tinha criança, minha casa era muito arrumadinha, porque eu ficava ali em cima, podia brincar, mas brincou, arruma. Não era aquela criança comendo pela casa, tinha que comer o seu pratinho para comer, e até aprender, a criança aprender e dar valor àquilo que a mãe ali passa o dia inteiro se acabando de limpar, de organizar. Mas, hoje em dia eu sou menos radical, mas já fui muito com os dois. Qual produto de limpeza você não vive sem? Eu não uso muito produto de limpeza, mas uma coisa que eu gosto, álcool e cloro. Cloro não, água sanitária, né? Álcool e água sanitária eu adoro. Eu diluo um pouco de água sanitária com água para espirrar nos azulejos, mas a água sanitária e o álcool é o que eu mais adoro. Você arruma cama de todos da sua família? Não, eu só arrumo a minha cama, normalmente meu marido levanta primeiro, então eu arrumo a cama, mas cada um arruma a sua. Sempre foi assim, levantou, pequenininho ensinava a puxar a coberta, eu só troco os lençóis, aí na hora da troca dos lençóis eu trocava. E hoje em dia não, hoje também meu filho acorda, ele quando eu falo amanhã tirar todos os lençóis, ele tira, já coloca a pilha de lençol limpinho e ele mesmo coloca. Eu não arrumo, nunca arrumei cama dos meninos, eles sempre arrumaram sozinhos. Quando você se sente cansada para cozinhar, você prefere pedir comida ou sai para comer fora? Eu sempre cozinho quase todos os dias, mas às vezes meu marido percebe que eu estou assim muito cansada. E aí ele pede uma comida assim. A gente, se eu estou cansada, sair não dá também não. Daí ele pede. Aqui tem muitas comidas, muita coisa que você pode pedir e comer em casa. Então ele pede e a gente come em casa, tá? Você se considera vaidosa com a casa? Eu acho que sim. Eu gosto da minha casa bem arrumadinha, eu gosto da minha casa... Eu estou sempre inventando moda, pintando alguma coisa. Mesmo quando não dá para comprar uma coisa nova, eu pego o velho e pinto. Eu gosto de estar a minha casa bem arrumadinha. Do mesmo jeito que eu gosto comigo, eu gosto da minha casa também. Está arrumadinha, perfumada, gosto sim. Vamos lá. Você prefere morar em casa ou apartamento? Se fosse assim, a minha preferência é ser em apartamento. Eu adoro apartamento. Fica tudo muito mais limpo, não tem um jardim para cuidar. Eu assim, eu sou... Eu morei uma vez em apartamento um ano. Assim que eu cheguei aqui na Holanda, eu morei um ano em apartamento. Adorava. Mas meu marido prefere casa. Então a gente mora em casa. A próxima pergunta. Você já causou algum acidente doméstico? Olha, comigo mesma já. Cortei o dedo, a mão no forno e que acabou queimando. Mas assim, com os meus filhos, não. Não que eu me lembre. A outra pergunta. Você sente vergonha de ser dona de casa? Gente, por quê? Por que eu iria me envergonhar de ser dona de casa? De ter o prazer de cuidar da minha família, do meu marido, da minha casa? O que é isso? De jeito nenhum. Eu acho... Eu até me sinto honrada de poder. Porque no mundo que a gente vive, está tão difícil. Economia e tudo. Você ficar em casa, se permitir ficar em casa. Eu estou em casa agora porque estou sem trabalho. Já tem dois anos que eu estou parada. Quase dois anos. Mas assim, sempre trabalhei. Mas eu curto esse momento aqui de ficar em casa, de cuidar das coisas. Eu tenho tempo agora. Antigamente eu perdi o meu sábado fazendo as coisas que eu faço hoje. Então assim... E vergonha por quê? Você me pergunta o que você faz. Eu sou dona de casa. Eu cuido da minha casa, do meu marido, dos meus filhos. Não tenho problema nenhum com isso. Outra perguntinha. Você gosta de cozinhar para amigos ou familiares? Adoro, adoro cozinhar. Adoro quando a casa está cheia. Então eu gosto muito de cozinhar. Você já deixou de sair para algum lugar porque tinha que terminar a tarefa de doméstica? Já fiz isso sim, gente. Por isso que eu adoro planejamento doméstico. As coisas bem planejadinhas. Porque às vezes você tem alguma coisa para fazer. Então no começo sim que eu era meio com limpeza, com casa. Então agora não. Agora eu consegui achar o meu meio. Nem o 8, nem o 80. E vivo sim. E curto cada minutinho que eu saio com meus amigos. E esse planejamento ajuda muito nisso, né gente? Então... Mas já deixei sim. Muito triste isso, mas já deixei. Se você tem um animal de estimação. Ele vive dentro de casa como se fosse um membro da família. Eu tenho sim dois. Você sabe. Vocês sabem. A Lupe e a Suzy. E eles são membro da família, gente. Não tem como. Vivem com a gente. Eu tenho a Suzy há 11 anos. O Lupe, ele deve estar com a gente já... Acho que uns 7 anos. Era de uma amiga que morava no Chip. E ela voltou para o Brasil. A Leila. Beijão para ela também. E ela acabou... Acabou o Lupe. A gente adotando o Lupe. Ele veio. Era para a gente arrumar uma família para ele. Então, ele... O papai dele trouxe ele até aqui. O Magno trouxe até aqui em casa. Para que a gente encontrasse uma família. E acabou... Meu marido se apaixonando por ele. E acabou ele ficando. Então, nós temos dois cachorrinhos. E eles fazem parte da família. Vivem dentro de casa. E são uns fofos. Eles parecem gente mesmo. Mas são muito fofos mesmo. Então, foi isso, meninas. Eu adorei responder a tag da Nivea Ávila. Vou deixar aqui embaixo no box de informação, como eu havia falado, o canal dela. E se quiser também responder a essa tag também, me avisa. Que eu quero também ouvir as respostas de vocês, tá bom? Olha, um grande beijão. Se você está chegando agora e não conhece o canal, me chamo Cristina Vestelares. Se inscreva aqui, você vai estar recebendo todas as atualizações do canal. Se gostou do vídeo, não esqueça de positivar para me ajudar na divulgação. Tchau, meninas. Tchau, meninas. E até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninas.